Salve, salve, estamos aqui no mais um Solta a Voz BDA, que apresenta essa ilustre aí do Capixaba 90, firmeza total zica. Da hora não? Da horinha. E aí, irmão, se apresenta aí pra nós, mano. Então, eu sou Leandro, tô brincando, sou João Paulo Soares Mazelé, vulgo 90, galera me olhando, me deixando sem graça, tenho 19 anos, filho da minha mamãe. Tem mais alguma coisa? Da onde que você é? Da onde que eu sou? É. Ah, viajei. Sou lá do Espírito Santo, lá mesmo, fiquizinho de Vitória. Vitória, pode crer, irmão. E, mano, como que foi, assim, as suas primeiras experiências com música? Quando você percebeu que você gostava da parada, mano? Que você se identificou? Como que foi o começo de tudo, irmão? Música ou rap, mano? Música e depois a introdução pro rap, assim, mano? Como que foi a passagem, assim? Não, mano, música pra mim eu nunca... Ah, não, tá ligado? Antes do rap, na real, música pra mim era aquele bagulho que eu nem sabia de onde vinha, nós só escutava mesmo. E é isso. Agora a minha introdução no rap foi outras fitas, né, mano? Outros 500 que... Quando eu olhei aquele bagulho acontecendo pessoalmente ao vivo, né, mano? Eu não conhecia a parada. Quando eu vi aquela parada rolando, eu fiquei de boca aberta, mano. E onde que foi? Foi no Parque Tancredão, mano, um parque de skate lá de onde que eu moro. O Lucão tá chegando mais perto aí. É o parque de skate de onde que eu moro que eu tava lá de rolê e eu ouvi rolando a batalha, o projeto boca a boca, mano. Tá ligado? E aí tava rolando freestyle lá, mano. A roda era de seis pessoas, tá ligado? Em que ano que era isso aí? Ah, papo de 2013. Pode crer. E aí eu vi aquele freestyle rolando e falei que isso é louco, mano. Aí tipo, os caras estavam me atacando. Aí eu falei, mano, não vai ficar assim, tá ligado? E você não tinha noção nenhuma de rima, não tinha experiência? Eu não sabia o que era rima, mano. Eu não sabia o que era rap, o que era rima. Só sei que a cadeira tá caindo. E você gostava do que naquela época musicalmente falando assim, mano? Tá no foco ainda? Se eu tô fora de foco, me foca. Você gostava de quê, mano? O que você gostava, mano, antes de você começar a fazer rap assim? Mano, eu escutava o que eu escuto hoje ainda, mano. Mano, funk, samba, pagode. E é isso. Aí hoje, a gente tá escutando uns raps ainda, mas continua a mesma coisa. E a primeira batalha nesse pico que você colou aí, mano? Como que foi a energia que você sentiu? A minha primeira batalha ou aquela batalha? A primeira. A primeira da sua vida. Mano, eu fui na outra sexta-feira, tá ligado? Que aí nessa sexta-feira que eu vi, eu achei que os caras eram de outro planeta, mas os caras falaram de mim, né, mano? E os caras falaram de mim, não ia ficar daquele jeito, né, velho? Aí eu falei, mano, como é que eu faço aí? Eu também quero, tá ligado? Aí eu achei que tinha que pagar, mano. Achei que era, sei lá, arte marcial o bagulho, tá ligado? Aí os caras falaram, mano, cola lá. Sexta-feira que vem, os caras não, né, Jack? Aí eu falo, cola lá na outra sexta-feira, na Praça dos Namorados, treino em casa. Aí eu cheguei em casa, né? Como é que eu não sabia treinar, mano? Mas aí eu fui na outra sexta-feira. Eu não tinha noção do que era nada. Ninguém te ajudou nessa semana que você passou? Eu não conhecia ninguém, mano. Não conhecia nada. Você não sabe o que é zero, tá ligado? Conhecia zero pessoas e não sabia o que era rima, não sabia o que era batida, freestyle, improviso, não sabia o que era MC, não sabia o que era nada. Só que eu fui na outra sexta-feira e batalhei com o maluco lá, que o cara me tirou de grandão. E eu perdi, eu fiquei bom lá. Você perdeu? Como é que você ganha, mano? Sem saber porra nenhuma, né, mano? Eu só chamei o cara de feio, mano. Ele começou a falar do padrão de beleza, eurocentrismo, e sobre como isso é implantado na cabeça da periferia. E eu ficava olhando, mano... Ah, ele abordou esse tema assim? É, e eu olhava e falava, mano, já é, mano. Você é feio, tá ligado? Não, mas você é o padrão de beleza da revista, que é posto, que você vê na televisão. Eu já é, mano. Mas você é feio. E aí rolou que... Aí o rap veio nessa evolução, né, parceiro? Que aí eu falei, mano, esse cara tá me tirando. Aí acabou a batalha, eu falei, já é, mano. O que você tava falando lá? Não entende porra nenhuma. Aí ele falou, não, mano, dá estudada lá, que não sei o quê. E aí eu chegava em casa, né, mano? E eu sempre estudei. Aí eu lembro, pô, meu ano mais produtivo assim no rap foram esses primeiros mesmo, tá ligado? De batalha que os caras falavam alguma parada, falavam, mano, eu perdi por causa disso, então não vai ficar assim não, tá ligado? Eu vinha pra casa e estudava. E foi a época que eu mais evoluí como ser humano. E quem que foi seu primeiro parceiro nessa caminhada assim, mano? Que te ajudou, que treinou com você, mano? Ah, mano, pode par. Tinha uns malucos, né, mano? Uma das pessoas mais importantes, assim, nessa minha vida foi o Jack, tá ligado? Tirando minha mãe, né? Pode crer. Nessa minha vida, nessa caminhada. Foi o Jack. Mas aí na época tinha o mano Danilo. Que, pô, tá caminhando com a vida aí, tô felizão por ele. E ele era uma pessoa que me orientava bastante. E tinha o mano Dudu, que foi a primeira... Primeiro maluco. Tá ligado? Foi meu primeiro amigo também. Os 15 anos de idade. O que fez o clipe com você lá na Cypher? Não, não. Dudu é um outro mano, lá de onde que eu morava. Ah, pode crer. E aí nós colávamos na batalha junto. Nós voltávamos bolados junto. Nós, tá ligado? Treinava junto. Foi o primeiro maluco, assim, que acreditou comigo. Também tá com a vida andando aí. Eu fico felizão pra caralho. Não tá mais no rap, né mano? Mas é isso aí, mano. Ele tá com a vida andando. Independente. Fico feliz por ele também. Seu pai nem vai ver esse bagulho. Tá afastadão. Só mandar pra ele depois, mano. É. E assim, mano. Dudu. Das batalhas, cara. Você conseguiu adquirir muita experiência, mano. Com todas as vivências que você teve, mano. E agora a gente percebe que você tá trampando bastante com música, mano. Fala pra nós, mano. O que você sentiu de diferença, mano? Nas batalhas de rima, pra começar um trampo mais profícia, mano. Um trampo mais dedicado à música mesmo, assim, velho. Nos primeiros momentos, nada, né, mano. Mas depois, se você acredita no rap mesmo, na parada que você quer fazer, você tem que escrever música complicado, tá ligado? Escrever rap é complicado. O restante é de boa. Mas, tipo assim, não de boa, né? Cada um tem sua singularidade. Mas, tipo assim, não é só o que você curte, tá ligado? Você não tá fazendo um bagulho só pra você, pá. Você faz só pra você, é isso mesmo, tá ligado? Parabéns. Mas eu sou um cara que... Que eu tenho que fazer isso aqui virar, tá ligado? Ah, é. E é sem hipocrisia, sem simpatia, tá ligado, mano? Então, quando você quer fazer o bagulho virar... É claro, você tem que unir o que te agrada com o que vai agradar os outros, tá ligado? Então, quando você chega nesse ponto, tá ligado? Porque tem gente que faz um bagulho que eu tenho certeza absoluta. Que não é possível os caras se agradarem com o que faz, tá ligado? Com o que fala. Mas aí, quando você une aquele bagulho que tu fala, que tu faz com a tua arte, tá ligado? Pra agradar geral, a parada fica bonita, tá ligado? Fica uma... Bota o fé, mano. É bem isso mesmo, mano. E assim, quais foram mais ou menos as mudanças de postura, cara? A questão de você trabalhar com um certo tipo de profissionalismo, tá ligado? A questão de trabalhar com a imagem também, né, mano? Tem tudo isso aí, né, mano? E assim, você já tá mais preocupado com isso? Mano, mudança de postura, assim, profissional, né, mano? É uma parada que acontece até meio que naturalmente, né, parça? Tipo, na verdade, nós é bobão ainda, né, mano? Nós vai tentando de pouco em pouco, assim, ver as paradas, como é que é, como é que acontece, como é que faz, tá ligado? Você vê algumas paradas acontecendo, que você vai aprendendo, mano, tá ligado? A parada é só você tentar não se sujar muito, tá ligado? Sua alma, sua pessoa com isso, mano. E aprender. E aí, quando você aprende, fica suave. É uma parada natural mesmo que vai acontecendo. Não tem como forçar, não, tá ligado? Pode crer, irmão. Da hora. E a primeira parte fazemos isso aí, tá ligado? Mas essa é a questão. Aí, fazer o corte agora, pá, já pode me mandar no mesmo vídeo, né? Take 2. Salve, salve. Tamo aqui com, mano, 90. Irmão, vamos tocar mais no assunto de batalha agora. Pedi pra você comentar um pouco, mano, da cena do Espírito Santo, velho. Como que é lá o movimento. De batalha. De batalha e também do movimento lá da sonoridade da galera lá, do que tem de trabalho lá, que você aprecia, tá ligado? Ah, mano, o que eu aprecio tem vários. O movimento de batalha é um movimento que tá crescendo, né, mano? Assim como o hip hop no Brasil, na parada, o movimento de batalha também tá crescendo. Nós somos uma cidade que, apesar de ser do sudeste, o nosso estado não é Rio de Janeiro ou São Paulo, tá ligado? Eu falo do sudeste, mas quando falo do sudeste é sem Rio de Janeiro e São Paulo, tá ligado? Até o próprio BH, pá, nós ainda fica ali um pouco recuado nessas questões assim, tá ligado? Mas da mesma maneira, mano, a gente vai lutando, a gente vai tentando. E tá evoluindo, mano. O bagulho tá evoluindo, tá crescendo. Tem vários menores lá que, tipo, eu posso falar, botar minha mão no fogo, mano, e falar que, ó, isso aí vai dar alguma coisa no futuro, tá ligado? Em questão musical, mano, tá ligado? Vixe, você é louco, mano. Tem vários caras, tem o próprio Tavim, que ele tá aqui pro São Paulo fazendo os trampos, tá ligado? Que eu me admiro pra caralho. É o Tavim de lá? Tavim, você já fragou os trampos do Tavim? É o T-A-V-N. É isso mesmo. Pode crer, mano, tô ligado. Tá ligado? Eu sou, admiro ele pra caralho. Tem vários malucos, né, mano? Tem os malucos da MEC, tem os malucos surtados lá. Pô, tem o Mano Leacin, que ele tem o trampo gringo, tá ligado? Enfim, mano, tem vários malucos. Tem o pessoal do funk de lá também, que é parceirão, dan, tá ligado? Sabe o fodão, o maluco é brabo. E tá crescendo, mano, tá ligado? A referência eu tenho pra caralho lá, o bagulho tá crescendo mesmo. E é assim como o Brasil, né, mano? E você acha, mano, que você, assim, é referência pra molecada que tá começando agora lá no seu estado, mano? Acho, mano. Com certeza, absoluta. Só os caras tá vendo lá os vídeos, né, mano? Já querendo ou não, já dá um impacto. O bagulho é você vai tomando os tapas, né, mano? Aí vários malucos chegam pra você e falam, mano, tô colando as batalhas que eu comecei a te assistir. Nem por ser eu, né, mano? É mais que foi a oportunidade que teve, tá ligado? E aí conseguiu ver e agora tá lá, né? E quando vai abrindo o leque de opções, o leque de referência, o leque de parada. Porque lá no Espírito Santo tem vários caras que eu realmente admiro mil graus, mano. Pode crer, irmão. Da hora. E assim, mano, o que você sentiu de diferente lá, de lá pra cá, mano, e daqui pra lá? O que você acha que um tem mais que o outro? Ou que tá faltando em um lugar? Ou que tá demais em outro? Ah, mano, acho que tudo é natural, né, mano? Cada lugar, cada lugar é um lugar, cada lugar é uma lei. Mas, tipo assim, cada lugar tem seus costumes, né, mano? Cada, tipo, não tem muito o que falar dessas paradas, não. Cada um vai absorver o que vê da cidade, tá ligado? Cada cidadão absorve o que vem da cidade. E é aquilo, tá ligado? Não tem como você exigir uma postura igual de dois lugares que são dois mundos diferentes, tá ligado? E as paradas correm como natural, como normal mesmo. Pode crer, mano. Uma perguntinha meio sarcástica aqui, mano. Seu MC favorito? Fala muito na internet, mano? Ah, mano, o César costuma discutir bastante, sim. Ele fica com essas picuinhas ladainhas, né, mano? É, é sério. É sério? É. Pô, esse a gente tá discutindo com os mano aí, mó desnecessário. Duvido. Isso aí não, mano. O César pra discutir com alguém, mano. Isso é difícil, mano. Não, mano. Meu MC favorito, mano, é com o cara que eu admiro mais do que eu gostaria de admirar, que é o Emicida, mano. Ele só fala muito no Snapgram. Mas ele podia falar mais, que eu tento imitar a risada dele. Lá, 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 lá. Ele só inspiração? E tem alguma outra, mano? Mano, aqui. Mano, como inspiração, parça. Fala que eu não paro de filmar. Não, tá só. Como inspiração, me inspira em mil maluco, tá ligado? Mil mesmo, mil, 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 mil. Tipo, todos os MCs pra mim, mano, me inspiram, tá ligado? Até pra o que não fazer, na real. Com certeza, isso é verdade. Você tem que escutar. E aí, pô, olha lá. Ó. Agradece. Vamos brindar o dia de hoje, que amanhã só pertence a Deus. E aí... Mas tem uns caras que eu admiro além, né, mano? Tem uns manos do meu estado que eu admiro além, tá ligado? O próprio Jack, que é um pai mesmo. Chamo ele de pai, tá ligado? Tem gente que até acha que eu tô... Até acha que é meu pai mesmo, tá ligado? Tem o Jack. Aí, pô, tem a Micida, mano. Tem o Rashid, tem o Shaolin. Que são os caras que eu admiro mesmo. Mas não é só neles que eu... Inspirar e admirar é diferente, né, mano? Pode crer. Inspiro, me inspiro em tudo, né, mano? Se você inspira, você se inspira no universo mesmo. Verdade, irmão. Da hora. Todo tipo de energia, né, mano? A gente tava trocando ideia ali sobre energia, né? É um bagulho bem louco mesmo. Irmão, e quais são, mano, os seus objetivos de vida? Não só dentro da música, mano, mas pra vida, assim. O que você quer construir, mano? Pra sua família, assim. Fala os projetos aí pra nós, mano. Um sonho? Mano... Tentar dar tudo que minha mãe merece, mano. É isso. Independente do meio. Tentar dar tudo que ela merece. É esse o meu objetivo de vida. Pode crer, irmão. Ela apoia a sua caminhada no rap, mano? Hoje sim. Foi difícil pra ela aceitar, mano? Pouco mais que isso. Nossa, mano. É embaçado, né, mano? É, mano. Mas, na verdade, não é julgando ninguém, não, tá ligado? Mas eu acho que é aquele bagulho de filhos que nunca entenderam seus pais, pais que nunca entenderam seus filhos. E isso é um dilema foda mesmo, tá ligado? Acho que as pessoas fazem da maneira errada, tá ligado? Tanto os pais quanto os filhos, tá ligado? Em resumo, é isso mesmo. Foi um pouco mais difícil que difícil, porque... É isso, mano. As pessoas abordam sempre equivocadamente. Os pais abordam sem tentar compreender o filho. Porque, na verdade, os pais entendem os filhos, tá ligado? Os pais sabem. Os pais realmente sabem. E eu tenho noção de que tudo que minha mãe falou foi realmente pro bem. Sempre soube, tá ligado? Sempre não, né? Hoje eu consigo ter essa luz. Que é um caminho difícil, tá ligado? O rap até que ilude pra caralho as pessoas. Elas sabem... As mães, os pais sabem disso, mano. Eles só não sabem mostrar, tá ligado? Que é aí que eu acho que pega. E os filhos acreditam no bagulho, tá ligado? Os filhos que são iludidos como são. Vê um caminho pra parada. E também só não sabem mostrar ou pedir o respeito pra família, tá ligado? Porque às vezes pede o respeito pra família e viaja nas ideias no restante dos tempos, tá ligado? E aí é os filhos viajando e os pais viajando e isso causa um tumulto. E às vezes, quando você não tem uma relação... Sei lá, né, mano? Vai das oportunidades da vida, do jeito que a sua vida anda. Mas quando você não tem a chance de viver numa relação boa com a sua família, você acaba se afastando, né? E eu, graças a Deus, tive a luz aí, mano, pelo Jack, tá ligado? Foi uma pessoa que me aconselhou pra caralho. E foi me dando umas luzes, mano. Que eu fui conseguindo trilhar um caminho com minha mãe que hoje a gente tem um respeito mútuo, tá ligado? Depois do Nacional que ela também teve... É, chegou no Nacional foi o ápice mesmo, tá ligado? Que ela falou, filho, vai lá e isso mesmo, eu vi que você quis, eu vi que você tentou, eu vi que você correu lá atrás. E o mais importante, mostrar resultado. Tá ligado? Solução pessoal, né? É, é aquela ideia do MC, né? Jamais voltar pra sua quebrada de mão e mente vazia, tá ligado? Você não pode voltar com a mente vazia. Mas, tipo, com a mão também, tá ligado? Então, é isso. Você tem que mostrar resultado. E foi aí que eu consegui respeito pra minha mãe. Da hora demais, irmão. A mão vazia é relativa, mano. Vou chegar. Antes de você fazer a pergunta, você vai colar? Dá tempo, mano. Colou na onde? Pra lá, pro centro. Então, conversa com a Deise, mano. Fala falando e conversa com ela. A hora que você chegar em casa demorou. Firmeza, só fala isso. Só dá... Nem que seja com a folhinha, né? Com a folhinha, tipo, ganhei. A mão não pode voltar vazia, tem que voltar com aqui, ó, mãe. Eu achei interessante, velho, sobre aquilo que a gente tava conversando agora há pouco. Sobre o núcleo Afro Domodê, que tem lá na sua quebrada, mano. Que vocês estudam lá, que vocês fazem um bagulho muito interessante. Explica pra gente, o que é o núcleo Afro Domodê? É uma ferramenta do governo, na real. Tá ligado? É ligado à Prefeitura Municipal de Vitória. Mas é um lugar que, tipo, eu me sinto à vontade pra caralho lá. O Domodê é a juventude em alguma parada africana, em uma tribo, uma língua. Tá ligado? E aí é o núcleo voltado pra juventude negra. E aí... Mano, lá você desenvolve vários projetos, tá ligado? O que você quer fazer, o pessoal te dá assistência pra caralho. E aí eu e César, nessas subidas de morro da vida aí, trocando ideia, mano. A gente desenvolveu a ideia de fazer um grupo de estudo. Tem uma mosca no teu copo. E aí... A gente desenvolveu a ideia de fazer um grupo de estudo, tá ligado? Pode crer. E... E a gente fez um grupo de estudo do jeito que a gente curte, mano. Do jeito que a gente se interessa, do jeito que a gente gostaria de estar. Do jeito que a gente realmente estaria ali estudando, tá ligado? Porque, pô, um grupo de estudo de escola, pra mim, sempre foi zoado, tá ligado? Pode crer. Aquele bagulho chatão. E lá é um lugar onde você pode estudar, aprender e ensinar, tá ligado? E tá dando certo, tá mostrando resultados aí. Quem tá sabendo aproveitar, tá pegando os resultados sinistros, tá ligado? E a gente tá contente com o resultado. Tá nos ajudando, tá ligado? Esse grupo, vocês juntam bastante gente? Atualmente tem mais gente do que eu quero. Porque a intenção não é... Não é quantidade, é qualidade, né? Não, isso aí fica muito clichê, mano. Mas é porque, tipo assim... É quando tem muita gente, as paradas se despeçam, tá ligado? É muita conversa mesmo, pá. E aí, eu sempre falei com os moleque pra não divulgar muito, tá ligado? Divulgar, mano. Dá ideia pros amigos que se interessar pra colar, tá ligado? Que tava dando resultado. É, agora a gente vai voltar, eu não sei como é que tá rolando lá, tá ligado? Tava... Essa quinta, a gente tem até que desenrolar ainda. Lembra nós, mano. Porque quinta-feira foi todo modelo, né? E aí... Mas a gente tá organizando, mano. Eu tô planejando, é porque ultimamente eu tô meio que sem tempo. Pra pensar, sei lá, tô não, né? A desculpinha é isso, né? Tudo que eu não mando tem essas desculpinhas. Mas de um jeito que dê pra deixar todo mundo, quanto mais gente... E esse estudo é voltado ao quê mesmo, assim? Falta de capacidade pessoal mesmo, quer? Pode crer. E esse estudo que vocês fazem lá é voltado ao quê? Tipo, é o rap em si? Fazer poesia? Qual que é a parada que rola? Tem três principais coisas. É... Momento, personagem ou causa histórica. Tá ligado? Agora, que nem eu falo com os menores. Que nem todo mundo ensina, tá ligado? Toda semana alguém diferente vai lá e fala alguma coisa, tá ligado? E aí eu falo com os menores, mano. Se vocês quiserem falar sobre Wolverine, tá ligado? Mas chegam lá e estudam sobre Wolverine, tá ligado? Quando nasceu, porque nasceu o criador, que não sei o quê, blá 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 blá. Da onde que vem, blá 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 blá. Tá ligado? E é isso, mano. Vocês estão incentivando eles a fazer um mais científico, assim, né? Mano, a parada que eu queria mesmo, tá ligado? A minha intenção, a minha utopia pessoal, era de fazer a galera gostar de estudar. Tá ligado? Da hora da... Chegar em casa e estudar, tá ligado? Até pra ensinar pra gente mesmo, tá ligado? Porque pra ensinar você precisa estudar muito, né? E aí fazer a galera sentar, estudar e talvez pegar gosto pela parada, tá ligado? Pra que consiga evoluir como pessoa e até evoluir no nível das batalhas, tá ligado? E aí tá dando. De pouco em pouco tem que... Tem muito que melhorar, assim como tudo tem, né, mano? Se é quando a gente se agrada com o bagulho e se conforma, que fica triste. Verdade. Mas tem que melhorar, mas tá nos resultados que eu fico felizasso. Pode crer, não. E quem que é o 90, mano? Como pessoa, assim. Prepara o beat aí. Tanto faz, mano. Mano. Ah, mano, pergunta complexada, parça. É difícil falar de nós mesmos, né, cara? Ah, mano. Ah, eu sou, mano, eu sou uma pessoa normal pra caralho, tá ligado? É que nem eu falei. Comecei a ter amigo mesmo depois de conhecer os bagulho do rap, mas eu continuo com a mesma fita, tá ligado? Eu chego aqui depois que eu voltar de casa. Já dei até ideia pra todo mundo que eu vou ir pra casa e ficar na minha uma semana, tá ligado? Passa sem falar com a sociedade, sem falar com ninguém. Tá ligado? Porque é o que eu sou, tá ligado? Sou um moleque eu mesmo, tá ligado? Que nem eu falo, pô, quando eu vou beber, assim, mano. Eu não curto muito sair pra festa, tá ligado? Essas paradas. Às vezes eu compro uma bebida e vou pra praia sozinho, mano. Tá ligado? Mato a bebida e fico lá, tá ligado? Eu na minha, tá ligado? Porque eu não sou uma pessoa muito festeira. Eu sou uma pessoa eu mesmo, tá ligado? Na minha. E é isso, 90... Pô, aí é aquela parada, né, mano? Que a gente tava falando que a maior parte fala sobre o personagem, mas não tem como, tá ligado? Não que eu seja outra pessoa, mas é só... Puxa outras características, tá ligado, mano? Que não tem como eu ser a pessoa tímida que eu... Mano, eu sou tímido, passa, tá ligado? Não tem como eu ser tímido. Não tem como eu querer cantar rap e ser tímido na batalha, tá ligado? Realmente. Então você puxa e até que você força umas paradas, tá ligado? Porque eu... Assim, normalmente eu sou só ação mesmo, tá ligado? Eu fico morgando. Agora na batalha tu não pode morgar, tá ligado? Então você força e puxa outras características, né, mano? Tá ligado? Então realmente é outra pessoa na parada aqui, tá ligado? E... Todo mundo... Quando você sai da batalha, quando você... Que nem... Às vezes você... Eu no meu próprio ego, né, das minhas vidas, mano? Que eu sou uma... Como todo mundo ser humano, às vezes as pessoas negam. Mas todo mundo tem seu próprio ego, tá ligado? Pô, com certeza. É, independente do que você seja, você tem ego, tá ligado? E eu às vezes no meus ego da vida, eu chego num bagulho e falo... Caralho, mano. Não, na verdade eu realmente sou bom. Tá ligado? Às vezes eu acredito que eu sou bom, tá ligado? Falo, mano, eu sou bom mesmo e é isso, tá ligado? Que aí você chega num lugar e as pessoas vêm te cumprimentar. Aí, tipo, você chega num lugar que você nunca fez ideia de onde que é. As pessoas vêm te cumprimentar o trampo e você fala... Ó, que louco, mano. Quando eu comecei a rimar, eu queria que o meu amiguinho soubesse que eu rimava, tá ligado? E aí você chega em outro estado, as pessoas te acompanham e beleza. Aí você chega em casa... Vai lavar a lua, você é desgraça, tá ligado? Tipo, é outra parada. Você se sente o rei do mundo, tá ligado? Aí você chega em casa e beleza. Agora vai lavar o quarto, tá ligado? E são as pessoas diferentes, mano. E no final das contas a gente vai pro mesmo lugar, né, mano? É, mano. Desbente, debaixo da terra, né, mano? É isso, mano. Essa é a fita. Então, essa é a distinção, tá ligado? Em casa não tem como não ser outra pessoa, tá ligado? Não tem como botar um bicho e atacar a minha mãe. Não tem como colocar um bicho e atacar a mãe dele, velho. Se minha mãe falar mal de mim, se minha mãe falar mal... O Horócio que fez isso, né, mano? Que ele foi o bicho que deu um alto destaque pra ele, né, mano? Mas minha mãe sabe rimar, colega. Ela sabe? É, e sabe parar de pagar as contas. Bota o pé, isso aí é foda. E aí se minha mãe me atacar, né, mano? Se minha mãe falar alguma coisa comigo, Se minha mãe aumentar a voz comigo... É uma parada que não rola na rua, tá ligado? E é... Isso foi até meu pai biológico que me ensinou, tá ligado? Ele me ensinou que, tipo... Homem... É... Até me parece meio machista, né, sei lá. Mas, tipo assim, você tem que ser homem, homem... Na rua, mano, tá ligado? Na rua que ninguém pode falar alto com você. Na rua que ninguém pode crescer pra você. Mas em casa, se você querer mostrar uma faceta forte, Se você querer se mostrar fodão em casa, Quer dizer que você é um lixo, tá ligado? Em casa, você... Você... Tem que ser de boa, mano. Tá ligado? E é isso que eu tento ser, tá ligado? Tento? É, tento, né, mano? A gente sempre tenta ser. Eu acho que o ser humano é uma tentativa, tá ligado? A gente sempre tenta. Mas... É isso, mano. Em casa, suave, tá ligado? Na rua, não me tromba. Mas em casa, é outro ser humano. Bota fé, irmão. Você é louco, velho. Foi um papo bem abrangente mesmo. A gente agregou muitos assuntos importantes, mano. Queria agradecer de coração aí mesmo, mano. A sua vinda, a vinda do César aí, mano. Dos moleque aí que colou também, tá ligado? O bagulho foi lindo, velho. Sem maldade mesmo, velho. Graças a Deus, a gente conseguiu trocar uma ideia, mano. Se conhecer melhor aí, as pessoas também têm o... Através desse vídeo, vai poder conhecer você melhor, mano. E de coração, mano. Só tem uma pergunta que você me esqueceu de fazer, mano. A BDA agradece. Qual, mano? Tem alguma pergunta, né, mano? Tipo, uma pergunta que eu não fiz pra você, mano. Você gostaria de fazer? Antes de finalizar o bagulho. Se eu sou feliz com o que eu faço. E se eu acho que é a coisa certa. É isso, mano. Então comenta sobre isso. Os caras pediam pra pagar essa porra, mano. Mas e aí? Essa porra não, essa pergunta, né, mano? É caô, mano. Isso aí foi o que a Emicida pediu pra perguntar pra ele, mano. Ah, é? Ele pediu pra perguntar pra ele, isso? É, mano. Eu queria ser a Emicida. Tá brincando. Mas aí... Só isso, mano. Só mandar um salve. Pode mandar um salve? Pode, mano. Salve. Tô gastando. Mano, mandar um salve pra minha mãe. Pra... Pra meu irmão. Pessoal das batalhas. Pra todo mundo. Faz um freestyle, então, mano. Resume aí nas palavras aí, então. As ideias que você quer passar aí, mano. Já responde a sua pergunta no free, então. Legal. Quem escolheu o beat? Podia pegar um beat que é mais animador, mas do mesmo jeito a minha pessoa parou e raciocinou. O que que eu posso aqui falar? Olhando para essa câmera, você escutar quem tá do outro lado dessa tela? Será que tem uma vida bela? Amazela? Será que tá na favela? Naquelas? Olhando pro lado e vendo o tiroteiro, pipocando por gente que é sequela. Dando tiro pra cima que nem onde eu morava. Que as pessoas nem sabem o que pensavam. Querendo assaltar, roubar e sequestrar, matar. Sem saber quando que Deus retornará. Pra buscar a sua consequência, então toma cuidado e aja com inteligência. Tudo vai e tudo volta. Todo mundo que você bate um dia no futuro se revolta. E, às vezes, pode ser que tenha vingança. Às vezes, pode ser que o pensamento tenha andança. E, ao invés de te bater, ele possa absorver e querer ir pra você e, talvez, te converter e falar. Não converter pra parada de religião, converter pra um pensamento bom em progressão. Porque, às vezes, as pessoas estão regredindo e acham que tá maneiro e acham que tá lindo. Em dia de domingo, curtindo um sabadão, sei lá, um sol, uma praia e vários irmãos se frão no bolso. Isso é um esboço de uma pessoa que acha que tá no topo e está num calabouço. Então, toma cuidado que a vida vai e volta, desce e sobe. Cuidado com o que tu achas, Rob. Cuidado com o que também se leva a sério. Porque, às vezes, você cava cova e tal, é o seu cemitério. Sim, mistério tem demais. Só que, à vida, você tem que buscar a sua paz, evoluções pessoais. Para os pessoais olharem pra você como se fossem pessoas reais, com olhares reais. Mais do que olhares maldosos, querendo coisas ruins de vocês. E os fins vêm. Os meios também têm. Só que o meio, às vezes, é feio. Por isso que eu não trapacei em nenhum torneio. Só que nem um correio tentando levar mensagem. Mas mensagem, hoje em dia, pra mim, tem que ter coragem. É selva e é selvagem. Tem leão, tem urso. É urso. Mas, do mesmo jeito, eu não mudo o meu percurso. Eu faço um curso pra tentar enfrentar os meus males e meus medos para continuar. A caminhada é difícil, mas não olhe pra trás. Porque lá tem coisa, só que na frente ainda tem muito mais. Então olhe para o lado, tente olhar pro horizonte. Até porque, enquanto você fecha o olho, perde coisa de monte. Experiência tem no caminho, às vezes você acha que tá sozinho e nem tá. Então é melhor você parar, parar, observar quem tá do seu lado, quem tá na sua caminhada. Que às vezes você desmerece julgando ser uma pessoa quando você julga errada. Você pode estar equivocado no seu pensamento. Por isso que eu paro e reflito e me julgo a todo momento. Porque é necessário você se julgar, saber o que você tá fazendo é bom ou ruim. Saber o que você vai absorver. Saber o que você vai falar pra pessoa que tá do seu lado. Que às vezes tá precisado de um conselho e na verdade você nem tem visto como aliado. Tá o deixando de lado, nem tá deixando o recado certo. Por isso que a todo momento eu tento tá sendo um cara esperto. Com a pessoa que chega pra conversar, às vezes tá querendo se expressar. Você começa a ignorar. E às vezes ele só queria te falar. Às vezes queria pedir um abraço. Sei lá, parça, acontece. Quem nunca quis um abraço de algum moleque? Ou de uma mãe, ou de um familiar, de um amigo próximo. Porque às vezes é mó caô esse bagulho de amigo, amigo, negócio, negócio. Às vezes você tem negócios demais, amigos de menos, amigos demais. Só que na verdade são amigos de menos. Então saiba quem você tem do seu lado, rapá. É meu conselho, valoriza os familiar.